Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores hoje versa sobre a ingerência do Poder Judiciário a respeito do ramo do direito securitário e quanto à necessidade da seguradora apresentar as provas colhidas quando da regulação de avaria, a regulação do sinistro e eventual negativa da cobertura securitária. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se do Recurso Especial 1.836.910 de São Paulo. Como de costume, a referência completa do julgado e a emenda, os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. Deixa eu lhes apresentar o que ocorreu aqui do ponto de vista fático, para que nós possamos depois analisar as eventuais disposições normativas e entendermos a conclusão a qual chegou o STJ. Na origem, foi ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de uma seguradora, a Porto Seguro, com o pedido de que essa seguradora, em caso de recusa ao pedido de indenização, fornecesse, além da justificativa do indeferimento, também acesso ao consumidor de todas as provas que ela coletou na investigação do sinistro. Vejam, antes da celebração do contrato de seguro, as seguradoras exigem que o interessado preencha um questionário de avaliação de risco, onde o interessado presta uma série de informações, inclusive a respeito de seus hábitos. Isso vai impactar diretamente, portanto, no risco do contrato, na alia do contrato de seguro, e vai impactar, portanto, no valor cobrado do segurado. Quando, da ocorrência do sinistro, e quando o consumidor, a essa altura já consumidor, cliente da seguradora, exige, solicita a indenização pelo seguro, a seguradora faz uma investigação conhecida no âmbito do mercado próprio, de regulação do sinistro. E, por meio dessa investigação, ela busca inexatidões nas informações prestadas naquele questionário que o consumidor assinou. Isso para ver se a indenização institucional securitária deve ser cumprida ou se ela será recusada e, eventualmente, reduzida. Mas, quando a seguradora conclui pela recusa ou pela redução do valor a ser segurado, ela apenas indica, por meio de uma carta de recusa, os motivos pelo qual está recusando a cobertura securitária, indicando o motivo, portanto, da negativa. Mas, ela não franqueia, ela não dá acesso aos consumidores, aos seus segurados, das provas que ela captou. Ou seja, o segurado que pretende questionar essa decisão administrativa da seguradora precisa dar início a uma ação judicial em que somente, portanto, nessa ação judicial, ele terá conhecimento dos dados colhidos pela seguradora em desfavor do consumidor que subsidiam e fundamentam os motivos da seguradora para ter recusado ou reduzido drasticamente o valor do seguro coberto. Então, é esse o contexto fático da controvérsia. Regulação de sinistros. No que consiste a regulação de sinistros? É, portanto, um procedimento de caráter privado realizado pela seguradora para investigar as circunstâncias do sinistro. É uma atividade complexa e multidisciplinar, realizada por ajustadores de perdas e danos em conjunto com peritos nomeados pela seguradora. E a principal finalidade dessa regulação de sinistro é evitar o cometimento de fraudes. É buscar eventuais inexatidões entre o que realmente aconteceu e o questionário preenchido pelo consumidor lá quando dá a celebração da avença. A grande questão que nós temos aqui é que não há disposição, não há disciplina legal quanto a essa regulação do sinistro. Diferentemente do que se dá em outros ordenamentos jurídicos, em outros países, nós tivemos a regulação dessa, uma disciplina legal dessa regulação de sinistros. Mas o legislador brasileiro não se ocupou dela no ordenamento brasileiro. Por exemplo, no Código Civil, nós temos a previsão do contrato de seguro a partir do artigo 757 do Código Civil e que vai até o artigo 802. E não foi aqui dedicado nenhuma linha sequer à regulação do sinistro por parte da seguradora. Então, acaba que na prática, essa regulação do sinistro ela é disciplinada em concreto pelos contratos. E administrativamente, compete a SUSEP disciplinar, vejam, consta do Decreto-Lei 73 de 96, a criação da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. A SUSEP é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia e é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. No artigo 2º desse Decreto-Lei 73 de 66, nós tivemos a criação da SUSEP e no artigo 36, a previsão da competência da SUSEP. Artigo 36 desse Decreto-Lei 73 de 66. E entende-se, portanto, que compete à SUSEP disciplinar o rito da regulação do sinistro. A SUSEP tem uma circular, número 621 de 2021, que dispõe sobre as regras de funcionamento e os critérios para a operação das coberturas dos sinistros de dano. E aí, ali, no artigo 41 e no artigo 46, nós temos as exigências que essa autarquia federal, a SUSEP, prevê em relação às seguradoras. E nesses artigos, e nessa carta circular, na circular SUSEP 621 de 2021, que é o diploma que mais se aproxima de uma regulação, de uma disciplina da regulação de sinistros, não há nenhuma exigência legal, normativa, lato senso, de que as seguradoras concedam aos consumidores as provas que elas colheram nessa investigação privada delas aos seus consumidores para justificar a negativa da cobertura securitária. Então, a conclusão que nós chegamos, nesse julgado, RESP 1836910, da quarta turma do STJ, é no sentido de que o STJ não concordou com os argumentos do Ministério Público. O STJ afirmou não ser possível, em sede de ação civil pública, impor obrigação de a seguradora fornecer, em caso de recusa de cobertura securitária, todos os elementos por ela coligidos no procedimento de regulação de sinistros. A seguradora apresenta uma carta recusa com as justificativas do indeferimento. O Ministério Público queria algo mais do que isso. Além dos motivos da recusa, que a seguradora fosse condenada a também oferecer as provas que ela colheu. E o STJ não concordou com esse pedido do Ministério Público. O Poder Judiciário não possui expertise para disciplinar a regulação do sinistro. O Judiciário não está devidamente aparelhado para formular políticas públicas, inclusive sopesando todos os efeitos de eventual decisão. Fornecer todos os documentos obtidos no procedimento de regulação, como pretendia o STJ, representaria uma extensa exposição ao mercado do modo como se apura pela seguradora e de suas parcerias nessa regulação. Seria revelado o know-how de ambas, tanto da seguradora quanto das parceiras que fazem a regulação, trazendo naturalmente um desequilíbrio concorrencial, um risco de ocasionar dissabores, danos morais e materiais assegurados e a terceiros beneficiários do seguro. E também dificultaria, sobremaneira, a eficiência da regulação, especialmente dos futuros contratos, porque eventuais fraudadores teriam conhecimento do proceder da seguradora e teriam mais facilidade, teriam a forma de se adaptar, portanto, de adaptar o cometimento das fraudes. Então, veja, não cabe ao Judiciário se substituir ao legislador. Seria uma nítida violação à tripartição dos poderes. O legislador não se sentiu pronto para regular, para disciplinar esse mercado, esse aspecto mercadológico de regulação de sinistro. O mais próximo que chegou foi a circular da SUSEP. Não pode o Judiciário se substituir ao caráter político do legislador, que decidiu não legislar, e as decisões administrativas, as previsões administrativas de um setor mais próximo, mais técnico, que é a SUSEP. Então, não compete ao magistrado a imposição de valores próprios, até valores do ponto de vista, considerações do ponto de vista moral, a respeito do, desse mercado de regulação de sinistro. Então, a conclusão a que caminhou o STJ foi no seguinte sentido, aspas, em caso de recusa de cobertura securitária, não cabe ao Poder Judiciário, em ação civil pública, impor a obrigação de a seguradora fornecer todos os elementos coligidos no procedimento de regulação de sinistros, e não apenas a mera justificativa. Quer dizer, entendeu-se que quando a seguradora apresenta na carta de recusa as razões pelas quais está negando cobertura ou está reduzindo drasticamente a cobertura contratada, já seria o suficiente. E aí, a parte que realmente quiser saber algo mais, deve entrar em juízo questionando a recusa, questionando a redução. E aí, a seguradora vai utilizar, ao seu critério, os elementos para fingir provar em juízo o porquê da recusa, o porquê da redução. E veja, no momento de juntar as provas em juízo, não necessariamente ela vai juntar todas as provas que dispõe, porque aí vai levar em consideração essa exposição desse know-how, essa exposição desse conhecimento das empresas especializadas na descoberta de eventuais fraudes. Ok? Então, essas as considerações que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo a respeito desse julgado, já tendo feitas, vamos ficando por aqui e a gente volta em breve com mais observações de outras decisões relevantes dos tribunais superiores. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.